Vamos então agora voltar a falar sobre o princípio de rebelião, que terminou em ataques criminosos ontem pela cidade. Luan, autoridades já tinham conhecimento que poderia acontecer alguma ação das facções dentro do presídio. Já sim, Sabrina. Apesar do DEAP negar essa informação, alguns integrantes da área da segurança pública já alertavam sobre essa situação. Em um suposto documento assinado por uma organização criminosa pela cúpula de uma facção, estão elencadas algumas medidas do que eles chamam de manifestação pacífica e que teria iniciado nos últimos dias. Entre elas, que nenhum membro da organização receba visitas, tenha horário de sol ou atendimento médico que não seja de urgência. Tudo isso para pressionar o governo para que atenda as melhorias exigidas pelos presos, como questões de higiene e também de superlotação. No documento, eles também pedem que familiares façam protestos em frente ao fórum e ao presídio, o que de fato ocorreu nos últimos dias. A gente até mostrou essa situação no Balanço Geral. Eles ainda exigem a inspeção nas celas por parte da Corregedoria para mostrar a situação de precariedade. Questionado, o diretor do presídio disse que não sabia, não tinha conhecimento desse documento e que os detentos têm recebido tratamento médico e alimentação adequadamente, como vinha ocorrendo. Fato é que, pela cronologia dos fatos, tudo isso aconteceu. Agora cabe aos órgãos de segurança pública investigar toda essa situação.